Notícia urgente, a polícia prendeu o líder de uma quadrilha que realizava sequestros por meio do falso aplicativo de encontro, o famoso golpe do amor. O Abraão Ramos está acompanhando tudo e traz os detalhes pra gente. Bom dia, Abraão. 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 Abraão, esse golpe do amor é um caso muito comum, que a gente aqui nas madrugadas já trouxe várias ocorrências dele. Eu quero te perguntar se a polícia já tem informações de quantos episódios desse o gato preto estaria por trás, estaria envolvido. E, inclusive, é bom a gente mostrar essas imagens, porque as vítimas podem reconhecê-lo e aí acabar descobrindo que ele também teve envolvimento em mais casos, né? Abraão. 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 A polícia está fazendo ainda os devidos levantamentos e espera também, com essa divulgação, poder fechar esse número, Fernando. De fato, de quantas ações criminosas este homem participou, apesar também que, segundo as investigações policiais, ele é um dos líderes, podemos dizer assim, desta quadrilha especializada nesse tipo de golpe. Tá certo, Abraão. Muito obrigado pelas informações.